A colisão entre este caminhão carregado de frutas e um Siena aconteceu neste sábado à noite na BR-158, em Pato Branco. De acordo com informações, o carro de passeio, que seguia no sentido contrário, acabou colidindo no rodado do caminhão. O motorista do Siena estava com visíveis sinais de embriaguez. Ele foi submetido ao teste do bafômetro pela Polícia Rodoviária Federal, confirmando estar sob influência de álcool. O homem foi detido e encaminhado à delegacia de Pato Branco. O caminhoneiro não sofreu ferimentos e foi liberado no local.